A Rúba aceita a apresentação, a primeira apresentação de Rachel Craivanger, que é a Boa noite, está acompanhando-nos no programa. Bom dia, Rachel, contente. Mira Rachel, back na Rúba, depois de algum ano na Holanda, formando parte do estúdio e, por certo, logra também parte aqui. Como vai, Rachel? Conta, como vai? Boa noite, estou presente, danke. No primeiro lugar, danke, minha invitação, para aqui na Boa noite, danke. Vou começar com a Bai, com o meu estúdio. Tenho 10 anos para passear na Holanda e para lograr um bonito título, vamos compreender. Correcto. O ano passado, minha graduou como logopedista. Ok. Da aqui. E minha volta, agora aqui, me está apenas um simão, um simão e meio na Rúba, para trabalhar como logopedista no hospital. E quem sabe, quizás pronto, back para que da Forkut? Ok, bom, mas comerte, tenho um juro também, crescendo na Holanda. Correcto, sim, meu juro tem 4 anos e ela queda na Holanda, atualmente, por um motivo que eu tenho que ter um período bastante corto. Ok. Então, ela queda mirando que eu tenho escolha, mas tem que ter uma tecnologia de hoje em dia, como se chama Skype, Skype, chama mais regular, Ok. Então, nós temos contato. Mas eu tenho um simão e meio, mais ou menos, que não, e me está assim, imensamente, eu me falto. Sim, eu vou imaginar, eu vou imaginar isso aí. Raquel, bom, vim, e eu também estou muito feliz de ver Raquel back, depois de, basta, eu vou imaginar um tempo, brindando a Rúba, bo canto, bo belleza. Conta-nos, Raquel, apresentando a Buenocchi, que recuerdos de nos duchos a Rúba? Quanto é que você tem no momento? Uau, eu estou falando de vergonha de tempo, uma Copa, para mim, viajar, agora eu concorriu em um festival. Meu primeiro festival, como muito chiquito, na IMG, o tempo ainda, eu sei se IMG assiste mais mais, mas uma sorte de pato de fenda rei assim aqui. Com meu primeiro festival, cantando, e então... Como você está para mim, ou não? Ah, não, Fossilândia! Fossilândia está para mim. Fossilândia, mas você tem um recuerdo, Sandra? Fossilândia, mas eu me lembro muito, você me lembra, mas eu me lembro de correr por 10. Sim, de quando? De quando? Conta-nos, compartilha conosco, Raquel. Tá, que eu vou deixar um preto. E que a tinta, eu vou te chamar, o platinho bolador, então, na final, minha mestre tem um platinho bolador. Bem, ela vai, de alguma maneira, sabe? Um platinho bolador. Então, ela estava, 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 ela estava. Agora, ela estava, ela estava. Mas, ela estava, 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 e agora eu reconheci, seguro que sim, mas não está turco. Então, eu disse, eu não vou começar a cada vez que eu canto, cantando a minha vez, eu amo, acaba o meu platinho volador. Segui, busca ajuda, um gente para ajudar a cantar, a música, a qualquer instrumento, segui, segui e seguro o logra. Raquel, você sabe, o que eu queria compartilhar no escenário semana passada, eu me avisei, e muita gente está cantando para promover a viajar no festival, na centro e barra, eu tenho que lembrar, que a verdade não está, eu não me servo para ganhar, que não participa só, acaba de engrandecer, e não está um ganador, ou um ganador. Segui que sim, porque eu sei, está importante de tudo isso aqui. Eu não tenho nada fácil para um escenário, enfrentando um público, porque eu não tenho medo de cada cantante, de um público. Exato. Quem está no público, o que eu não estou esperando, o que eu 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 estou esperando, mas eu estou esperando, com tantos anos de experiência, se eu fiz um show, eu vou para grande para cantar, sempre onde o meu piano eu estou começando a bater, e sempre prometo, eu estou esperando, eu estou esperando, eu estou esperando, eu estou esperando, mas eu estou esperando, eu estou esperando, mas é um nervioso, e é saudável, é saudável, então, Então a gente tem que subir a adrenalina e a gente tem mais ganas. Mas não é nada fácil. Para mim, tudo muito e tudo muito grande. Para chegar a um escenário, a gente tem ganado. Você tem 10 anos na Holanda, a parte da família. O que você sente mais falta de aruba em 10 anos em Leoporto? A parte da família? A parte da família, eu estou pensando em algo mais cardinal. Você me quer conhecer um dia mais importante. Mas o que eu senti mais falta de gente é o calor humano. Eu quero dizer que nós somos rúbidos e todas as partes da América e da parte do mundo não tem mais calor, não tem mais humano. Eu não sei se você está mudando, é claro, mas é outro. O europeu não é um pouco mais rúbido no mês. Eu sei não está malo, mas quando eu viajo, eu senti mais falta de gente conversar algo. Eu não sei se você está mudando, mas eu não sei se você está mudando. Eu não sei se você está mudando. Eu não sei como fazer. Mas o que eu não sei? Eu não sei, é calor, é calor humano. Eu senti mais falta de gente. E nós beijamos. Para que nós fizessemos sólidos, para que nós fizessemos, para que nós fizessemos. E eu não estou frio. Raquel, eu quero agradecer imensamente de aceitar a invitação aqui. E eu quero um saludo para a gente do povo de Aruba, mirando o programa especial aqui. Nós estamos em plena celebração de nosso dia nacional. Obrigada, Sandra. Um dia a mais. Obrigada pela invitação. Por isso é um honor para um artista para o invitar para um programa de cinema. Saludos no povo. Dê o dia não aqui. Vai tranquila e vai caminhando. Para a cinema e nos celebrar de uma maneira bonita o dia nacional. Dia de Hymno e Bandera e para vir em Aruba com um dia assim bonito. Obrigada, Raquel. Qual é a próxima canção, Raquel? Aruba, Vivo, Enamorá é uma canção com a Ami... Não, a nome de Zulaika, correge-me. Zulaika, Germán e Ami atrai, Bajiele, Anja, Passana, Holanda. E agora eu vou dar um novo país, vou dar um outro sentimento. É um bolero, não sei dizer se diz assim, é um bolero. E a canção do Papi Passumes, Aruba, Vivo, Enamorá. Uma apresentação de Raquel Raivanger. Maravilha. Aplausos. 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 Obrigado.